Aqui na nossa cidade, estamos no centro agora de Guaraciaba do Norte, viatura da polícia militar do estado do Ceará, viatura do destacamento aqui da cidade de Guaraciaba do Norte. A gente, portanto, tá acompanhando aqui, tamo aí ali cagando no pé do poste, mas ninguém viu. E a gente, portanto, trazendo, tu viu? A bichinha, mas isso acontece, né? Dor de barriga e dizem o quanto acontece. Meu Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia dela. Acontece, dor de barriga, eu também já caguei no pé do poste. Quem nunca cagou no poste quer atirar a primeira pedra. Sete horas da noite, mais cinquenta minutos, estamos em Guaraciaba do Norte. Quem chega...